Bem-vindo, isso é Blue Space. Hoje farei meu show como se fosse uma rainha. Parabéns da Grécia. Aí, desculpa, noiva. Falarei, tirem foto pra postar amanhã no Fotolog, hein? E só fale pessoas que tem celular na boate. Poxa, quem tem celular, tira, posta. E a legenda é rainha. As pessoas que estão sem flash, que tem celular na boate. E aí, a ROD, a ROD. Siga quem começou do baleiro, né, desce Boa noite, pra quem é de boa noite Boa noite, pra quem é de boa noite Abença, abença, abença Poucas na primeira presente hoje, né Alguém de fora de São Paulo? Lembrando que o Tietê já abriu Alguém de fora do Brasil? Tá boa Tem uma pessoa aqui, fala aqui pra gente Oi, meu amor, quem é você em primeiro lugar? Eu sou aquele que faz o cachê Três que é margura Não, mas você quer um chocolatinho da Cacau? Ora, você quer? Porque eu senti que você tá um pouquinho amargo Não, se você quiser eu te levo um chocolate da Cacau Show Que a largura do seu coração Vai pra princesa, né Se acha que ele enxerga Se enxerga Só tô vendo o fundo Como se todo mundo estivesse aí, aqui já Quem tá aí, Vitor? Quem é o Nick? Como é que o Nick? Chegou Ai, Nick, aplausa Ai, Nick Que saudade Um beijo Chegou quando No mesmo dia? Ai, amor Mais um fim do dia Ai, ela arrancou Tem que enfiar uma beleza nessa cozinha Tira a bruxa Um beijo Viu, Nick? Mais um abraço Mais um abraço Para o Nick Vamos marcar coisinhas aqui Agora, a Cacau Cada vez não tá mais Sendo vida Eu me comando Essa é a Moraes No dia que você quiser vir fazer qualquer coisa Você vai falar comigo Pô, é o vizinho da seu YouTube Oi, tudo bem? Me conhece? O que é seu nome? 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 Seu vizinho Mora, a minha já bebe, hein? Oi, amor Cuida um pouquinho da sua vida Vamos pra ele, Mora Pergunta Vitor, cuida da sua vida A mim dentro pode ser boate Na fora da rua Eu posso dar na sua cara Ai, desculpe, gente Desculpe Eu tô no cabote Querendo tirar uma Com a minha cara Achando que eu sou viadinho Viadinho é você, sua mãe Maravilhosa pessoa Um aplauso do cabote Temos dois aniversariantes Olha Láza Mangão também Aqui, aplauso Tudo dentro do show Marcinha do Corinto A Mônica é do mamãe Vai show Mônica é tu Vai show no seu Se eu te falar alto, ela faz show Tudo bem, meu amor? Oi, meu amor Oi, é despedida dela? Solteira? O que que eu tenho a ver na minha casa? Sobe aqui, meu amor Sobe aqui, meu amor Quem é Isabela que tá aniversariando? Aplauso pra Isabela Cadê? Tá com? Vem cá, Isabela Rapidinho, dá pra ir por ali Senta-me um pouquinho Alã, mais uma aniversariante Cadê o Alã? Aplauso, vem cá Aplauso, gente Pra um aniversariante Aqui é a Isabela, né? Fica aqui do lado da Virgem E o Alã tá vindo agora, né? Usando braço Tudo bem, Alã? Uh! Tá conseguindo subir? Então nós temos um homem Nós temos três pessoas, né? Esse menino gostaria de ganhar um presente Estar aqui ao show Você de sofrer Sofrer A arma do sofrer Agora, o pôr, ele paga, ele mas Joga agora É que são tudo cura Se jogar, ela se envolve Alguém de fora de São Paulo Vamos ver quantos brindes eu tenho Olha, que menino moderno, chique Cê é da onde, meu amor? Bahia... não vem Bahia Bahia, Fortaleza, aplauso Por aqui, ó Aplauso pra Fortaleza Aplauso Por aqui, Bahia Vai ter cheia já E o janeiro já tá indo embora mesmo, né? Ah, gente, olha! Femininha! Oi, tá chamando, é eu, mano? Oi! Hum? Não sei, ó, tô me sentindo com o grupo uma coxinha! Fala, mano! Oi! 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 Oi, mas eu só tô falando. Cássio! Cássio! Já que eu... Characamos e Sabal, né? Que essa foi o Jaxon! Allâ! Allâ! A moiva tá agora? Jay! Alô, tá! Savelinho, qual é o seu nome? Sabela. Sabela! É... E você? Vitor. Vitor, moderna, chique. Você. Vamos abrir as moradias pra ver se a gente consegue dar prêmio. Ah, você tá passeio aqui, né? Você não é São Paulo. Maria. Fortaleza. E tia, Maria Salvador. Fortaleza? Vitor. E você, Senado, onde é? Olha, mais ou menos, que é do interior de Minas. É isso? Mineiro? Vitor. Vitor, eu? Tá me tirando? É assim que a gente vai fazer no programa. Manaus? São Bernardo. Ah, sim. Senado. Senado. 60. Só fala pra você. Herópolis. Pessoal do Rio de Janeiro, você não sabe onde fica. Ah, perto de Madureira. Brincadeira, gente. Agora o papai chega. Tá onde você é? Que bom, já falei com você, né? Chapeirinho, ó. Quem te maquiou? Ah, te dá um conselho. Que bom, já falei com você. Então fala pra mim. Tá onde você é? Ah, cacau show, ó. E você, moderna? De Flores. Ah, o bicho é pedáculo mesmo, é barilheiros. Pedáculo mesmo. Vamos saber a profissão? Baiana, você trabalha com o quê? Não, não. Não, não. Assim que você mora lá é lá, né? Tá, então tá. Vem, você é? Empresa de... Vem, a gente morava, vem trabalhando um pouco. Obrigada mesmo, Salvador. A minha empresa é esse. Esse é esse. Esse é o meu. A minha empresa é esse. Esse é o meu. Obrigada mesmo, Salvador. Você, meu amor, tem empresa do quê? Satisfute. Vou gravar a limão. Auditoria. 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 A gente... Eu vou perguntar. Se alguém souber a professora da gente, vocês podem falar. A gente faz o quê? Luta! Professora... E você, o Chavelinho, faz o quê? Trabalho de reposição. Tem reposição na primeira vez agora de quem não. Ah! Olha a galera dela. Você, meu amor. Eu trabalho na área fiscal. Área fiscal, por sim. Asistência. Que bom! Vamos ver quem é gay. Clarirão é gay? Sou gayzinha. O Manaus é quem? Travestir Mentira Travestir, gente Mas eu acho que tá faltando alguma coisa Ele passa na terra, na suzebolinha Travestir Por que travestir diferente? Nossa Será que ela não passa nada lá? Ui E você? Você é quem? Vamos saber Você é o que? Ui Professor E você? Saber que você é quem não? Você namora homem, mulher Você chama rolo Você não gravará um vídeo que tá na sua casa, viu? Sua família tá sabendo que você é o que? Tomató, Tico E você? Tomató, Tico E você? Olha que garoto Hoje eu tava com a irmã aqui Essas bichas querem passar energia negativa Fica de pé E agora a gente vai, ó Temos cinco pacotes Vamos lá na dança Deixa o buque aí a taça aqui Aí eu adorei essa cadeira Vou até levar pra minha casa Na dança Na dança Cinco ganha Cacau Show Queria agradecer O Gabriel Pode aplaudir o Gabriel O amigo que trouxe Mentira Ele é que tá ali como se fosse Ontem fez um show maravilhoso Esse menino que tá atrás de você Vamos aplaudir essa voz Esse talento Rick Valley Vitor Ontem a gente ia Que eu e o Vitor Mas o Vitor tava sendo grande Ele levantou um show Aí o Vitor ligou Vamos ver um show Ele não vale Eu falei Não, Vitor Eu falei Você compreende? Ele era Caiu a ligação Na dança Agora Temos uma mulher Duas Quatro mulheres Dois Temos essas pessoas Quem é que tá ali? Vitor 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 Apoitando, eu peguei e peguei um feijãozinho, aí tem uma maçadinha, tá vendendo um açougue pra tregar o círculo. Prego! A gente vai pedir pra tocar a música, mas já temos o suave e o resultado, hein? O resultado é... É surpreendente! Vamos lá pro próximo ritmo? Vamos lá, Maria! Vai! Vai também! Não! Compre o ritmo! Bate o cabelo! Levanta a perna! Ah, ó! Pra vestir, deixa ver! Mentira! Só um minutinho! É seu? Eu! Ficozinho lá! Quatro! Vamos lá! Samba! A Bahia pegou, parecia um cara do peste de um pé! A Rafa Bahia! Agora é o último o pato de cabelo! Gente! Na bolinha, eu sou um fico! Lembra a calcinha da mãe da gente quando você vai brincar? Mas você vai fazer assim? Uou! Agora é o pato de cabelo, hein, vai! Essa menina moderna, tá? E a gente já tá sabendo quem tá perdendo, viu? Só pra ele, ó! Ah, deixa eu segurar o óculos agora! Celular? E eu vou embora! E eu vou embora, que a... E eu vou embora! E eu vou embora, que a... E eu vou embora, que a... A coroa parece que tá redondida! Continua! Boteira! Por que você tá batendo, meu amor? Tá batendo a mesma pausa, não é isso? Bicho, tá bem estudando! Bicho, alguém tem um copo de ar no açúcar? Os três mais aplaudiram o fim de cena! Moderna! Quer desistir? Ah, tem gente que falou, não! Piqueno Pony! Quem? Noiva! André! Não é André? Eu cu, o André com A só muda a letra! Bahia quer ficar do palio? Vamos ver! Bahia! Ah, Bahia! Foi horrível! Uh! Me tirando de boche! Obrigada! Ah, peraí! Sandy Júnior! Ah, e o vai ter que perder mesmo! Ah, e você! Ah, e você é aniversariante! Obrigada! Obrigada! O que foi, Bahia? Oi, Bahia! Quero comer! Ah, vamos lá no céu pra ele! Obrigada! Obrigada, Bahia! Uhhh! 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 Já falou? Toma palma aí! Uma cerveja cê tá ganhando! Uhhh! T alcinha! Uhhh! A즈 pó! Moda! Agora eu quero pedir rạchner! Se tá nonético? Vamos lá? Hum, beleza! Olha o premio! O quadre ay Six Chris! O ritmo que eu digo que você usa cueca ou calcinha! Cê poderia virar de costas e dar uma baixadinha na bermuda pra gente ver? Que tiro foi esse? Olha, me deu uma vontade que bateu um molinho na porta. Vamos lá? Vê? Ó. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Quem acha que eu devo sambar com ele e mostrar quem é a boa, aplaude agora. Se afastem. Estão me sentindo quando trabalhando, Breno? E aí? 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 Quem acha que tá aqui, amor, ela vai jogar em pedra. Ela fala, gente, a gente quer pegar o negócio. Do oração pedindo, a gente tá terminando. Obrigada. Ó, se tudo tá tudo querendo afastar. Um aplauso pra noivinha, obrigada, noiva. Ó, ó pra noiva. Pra você, viu, daqui a tal show, cê pega uma tacinha também e sai por ali, mas não mexe em nada. Manderna? Manderna, manderna, chaveirinho. Parabéns, viu? Que bairro você mora mesmo? Obrigada, meu sábado. Obrigada, devolve. Pra você, cê me deu pra minha menina que fez chiquitita. Tá bom? Uh! Agora é pra gente, vamos ter que dar diferente. Cê vai fazer o hétero e a gente vai fazer a cena do peso. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Ó, ó. Cê vai fazer a cena do pão. Tô com a água, ó! Cê vai fazer a cena do pão. Ah, que você pode, que é o seu jovem, que você fica no cuo. Ah, você está ligado? Ah! Ah, que você está ligado. Ah, você está em rola, né? Ah, que você está ligado. Ah, você está ligado, né? É! 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 Bicha pegou na minha busta, um beijo, aplausos! Que bicha misteriosa, morra! Ah, é pra vestir mesmo!